Hoje a gente vai jogar mais uma fase! Olha só que coisa incrível! Bom, não posso realmente fazer tal afirmação com muita certeza, mas acredito que é o que nós iremos fazer. Ah, e é, qual que é? Ok. Vamos para o Aquablass. Acredito que ele será o melhor para os nossos propósitos aqui. Considerando que dá pra ir longe, etc, etc. Então, partindo a partir daqui... Ah, é, partindo a partir. Isso é realmente uma redundância. Eu diria sem dúvida alguma, mas... Será que isso acaba sendo realmente redundante? Ou só é cacófono, pra ser perfeitamente honesto? Hum, tá aí algo que é realmente intrigante para mim, sem dúvida alguma. Mas, é, nós temos duas fases aqui. E a gente tem a opção de simplesmente fazer qualquer uma das duas, o que é algo realmente legal. Mas, peraí, pra qual fase eu estou indo primeiro? Boa pergunta! Eu não prestei atenção em qual fase isso aqui realmente seria, mas, provavelmente, eu deveria ter prestado atenção. E não prestar atenção ali é provavelmente um erro notável. Ok, eu completamente me esqueci que eu posso ficar girando para causar dano. Não me pergunte como isso aconteceu, mas... Ah, yeah. Ok, tem bastante gelo aqui, porque, basicamente, é esse o motivo inteiro da gente estar utilizando o Aqua Blast. Então, nós vamos para... Oh! Essa fase! Exatamente o que eu imaginava. E... Ah, ok. O motivo de eu estar todo... Ah! Sobre essa fase aqui é que ela é, provavelmente, a pior do jogo inteiro. Agora que eu estou pensando. Mas, enfim. Marine está realmente surpresa, porque acredito que ela... Neve... Nunca deve ter visto neve antes e tudo. E ela está fazendo coisas de Marine. E... Oh, yeah. Oh... Peraí. Tem vikings aqui? Oh, yeah. O motivo inteiro da gente estar aqui é que a gente está atrás de vikings? Por qual motivo? Honestamente, eu não sei, mas... Oh, meu Deus. Tem uma explicação da snowboard aqui. O Tails simplesmente estava com uma ali. Honestamente, isso me deixa surpreso. Mas, tudo bem, de uma maneira ou de outra. Ok. Vamos lá. Nós imediatamente começamos a... Yeah. Esqueci. Isso aqui também é a fase da snowboard. Que... Yeah. Tem esses momentos aqui. Que podem completamente... te arremessar em buracos, se você não tiver cuidado. E podem completamente te arremessar em buracos, mesmo se você tiver cuidado. Então... Yeah. Isso... É... Ok. Eu acabei com um avião ali. Não sei porquê, mas certamente foi algo que aconteceu ali. Ok? Tá tudo... Olha só... Olha só para aquele momento de imps, ali a propósito. Uma rampa que era certamente impossível de se reajar. Ali também! Olha só esses momentos de imps de pura decoração do que... Ok. Do que você tinha que fazer. A palavra decoração não é possível de se utilizar corretamente dentro desse contexto. Mas eu certamente posso fingir. Me pergunto se eu... Que tipo de rank eu vou conseguir aqui. Tipo... A Blaze meio que é extremamente capaz de fazer... Ia, tipo, eu... Consegui ignorar tanto da fase ali que é possível que eu consiga, talvez, um rank S só de time bonus. Dependendo da situação. Porque a gente viu que o time bonus é super importante... Né, só foi um rank A. Porque eu não tive anéis suficientes, provavelmente. Mas aí, a gente conseguiu bastante A com o Material. E isso é legal, sem dúvida alguma. Normalmente, acredito que tipo... Só dando uma simples, básica, decorada aqui que eu estou fazendo ali. Boa pergunta. Uma simples, básica, decorada... Aqui já deve ser... O su... Oh! Ok! Eu absolutamente sabia o que eu estava fazendo ali. Do que vocês estão falando. E eu sinto que tem uma coisa aqui que... Falta nesse jogo. E essa coisa que falta é simplesmente uma opção de... Iniciar rápido algumas das fases. Realmente confuso aqui com a maneira que você interage com várias coisas aqui, mas... Isso aqui é uma fase bem cheia de gimmicks. Como vocês podem observar, isso é algo bem notável. Ok, isso foi algo que poderia ter resultado numa catástrofe. Mas, felizmente, não foi. Ok. Aqui... Eu estou surpreso que nada resultou numa catástrofe. Quer saber? O que eu tinha dito sobre... Pior fase do jogo inteiro pode ter sido... Bem mais exagerado do que eu me lembrava. Ok? Hum... E, ah, novamente, lance. Mais rápido possível. Oh, para falar a verdade, eu vou estar cheio do... Ah... Dos anéis aqui. Já que eu estou com escudo. Mas, na mente, a gente sequer encontrou um singular inimigo aqui. Nessa fase. Eu não sei. Ok. Não dá para você fazer manobras para baixo. A propósito. Ah... Regressão esquisita. Comparando com... Uou! Uou! Eu acho que eu fui tão rápido que o baú simplesmente teve problemas e ia aparecer ali. Ah! Peraí, sério? Aquilo só foi 4 mil de ring bônus? Meu, como é que as pontuações funcionam aqui? Eu não tenho certeza. Ah... Esses vikings são focas ou eles são robôs? Honestamente, meio difícil saber aqui quando eles estão congelados dessa maneira. E, ah, tem os vikings ali. Eles estão congelados por causa... Da turma de robôs palhaços ali. Ok, tudo bem. Simplesmente, vão sassar congelhos. Como exatamente? Eu não tenho certeza. Da hora o retrato recurtado ali do Capitão Whiskers. Ah... Certamente algo incrível, sem dúvida alguma. Eu não me lembro exatamente como essa luta contra a baleia funciona. Ah... Ok, tenta dar uma mordida e... Eu tenho quase certeza que eu enfrentei um chefe... Oh, yeah! Eu tinha esquecido completamente. Isso aqui é basicamente um chefe que funciona da mesma maneira que os chefes de Sonic Colors Wii. Ah... Os chefes 2 e 5. Oh, isso foi estúpido. Mas tudo bem. Basicamente, você tem que... Eu apertei um pequeno botão tantas vezes e o jogo não respondeu. Qual é? Não faça isso aqui ser um fracasso. Ok. Passou perto, mas deu certo. E eu causei um monte de dano. E é isso que importa aqui nesse momento. Ah... Mas é, basicamente isso. Com esse segmento de plataforma aqui dentro da baleia. Tipo, isso é super legal. E não há dúvida alguma sobre isso. Novamente. Chefes de... Isso foi estúpido. Chefes de qualidade em Sonic Rush Adventure. Ok, agora... Oh, não! Era pra eu ter ido ali pro alto. Ah, quer saber? Tanto faz. Dá pra... Não! Quer saber? Não deveria ter... Ah... Ok. Simplesmente salte aqui. E olha só. Simplesmente ter feito aquele spin dash foi uma ajuda tremenda. Mas não o suficiente pra eu chegar ali no fim. Isso... Pode... Ser um ciclo perdido. Não foi um ciclo perdido. Perfeito. O que acontece se você não bater ali antes do tempo acabar? Será que você morre instantaneamente? Ou é simplesmente tempo perdido? Eu não sei, mas... Enfim. Vocês sabem... Os chefes de Sonic Colors aos quais eu estou me referindo, sem dúvida alguma, então eu não vou ter que especificar qual. Ok, agora eu vou simplesmente saltar por aqui. Ok, não, não, não. Isso aqui tá completamente fechado. Tipo, até o fato disso aqui ficar tão diferente aqui é algo notável. Ok. Eu... Não pensei. Ok, quer saber? Eu posso simplesmente saltar... Ok. Tá bom. Pensei que aquilo fosse causar dano. Evidentemente, eu devo ser um idiota. Ok. Continua por aqui. Dá uma flutuada. Uh, uh. Ok. Um pouquinho apimentado, mas... Ok. Blaze definitivamente é boa para esse chef aqui. Uh, potencialmente o Sonic acaba sendo mais rápido, mas eu não tenho certeza. Ok. Assim como eu também não tinha certeza se era para eu ter atingido o chef ali ou não. Mas tudo bem. Ele simplesmente explode em pedaços e isso é um rank A porque foi demorado, provavelmente. Ok. Grande sucesso e agora... Peraí, para falar a verdade, a Blaze já podia ter descongelado os Vikings e simplesmente saído de lá porque ela tem poderes de fogo. Ok, isso é exatamente o que ela está fazendo agora. Só os chefes ali foram uma distração. Incrível face dessas focas a propósito. Mas ok, eles foram salvos e etc. Ah. Ok, ok. Vamos em frente. Só agora que eu acabo de perceber que tipo... A Marina aqui é basicamente feita para ser a contraparte do universo da Blaze, do Tails, mas... Ela é tão profundamente irritante que nem se qualifica e ela também não realmente... Vamos para falar a verdade... Bom, ela tenta fazer tecnologias, ela não é, no entanto, exatamente a melhor do mundo, mas... E provavelmente ela foi criada somente para esse propósito, mais que tudo. Ah, tem umas ilhas aqui que a gente pode alcançar, mas... Ok. Peraí, isso aqui é só uma Hidden Island, não é? Ah, talvez eu seja enganado sobre a gente fazer duas fases de verdade aqui. Agora que eu estou pensando. O que me decepciona, mas... Tudo bem, vamos simplesmente seguir em frente. Ah, será que eu deveria farmar Metal ali? Eu não sei. Eu não sei se eu deveria ou não deveria, mas... E é, será que eu vou já conseguir acessar as próximas fases? Ou isso é algo que vai exigir que eu fique rejogando fases? Porque eu super acredito que isso acabe exigindo que eu rejogue fases. Mas, considerando que nós estamos jogando o jogo que nós estamos jogando, isso é realmente provável. Mas... Ah, e é, o problema aqui dos segmentos do Aquablast é que, tipo... Não tem como você ir mais rápido, etc. É divertido, não há dúvida alguma sobre isso. Mas, mesmo assim, acaba sendo um pouquinho mais longo do que deveria ser. Porque é tão fácil. É simplesmente tão fácil que chega a ser ridículo. Mas, ok, então nós temos uma pequena ilhota aqui que vai ter uma cutscene e não muito além disso. E a gente vai encontrar uma lanjota aqui. Ok. E nós temos um koala isolado. Ok. Não, deixe pra lá. Ele já conhece a Marine e é ok. Ah, vocês estavam procurando ele para algum motivo. Ok, tem uma ilha no oeste e blá 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 blá. Ok, o chão está tremendo e não tem vulcões. Então, algo importante provavelmente está acontecendo. Ah. Ok. E você sempre volta pra aqui imediatamente. Meu, honestamente, não sei como o Sonic teve paciência disso aqui. Porque isso é tanto tempo. Simplesmente preso no mesmo lugar que, sei lá, ele provavelmente estaria impaciente. E provavelmente fisicamente correria até diversos lugares aqui. Mas, ok, temos duas razões. Ah, não sei. Vamos. Vamos simplesmente seguir em linha reta. Espera aí. Vamos simplesmente seguir em linha reta aqui. Não sei se eu deveria ter tomado uma rota maior ou menor, mas tudo bem. Eu não vou me preocupar muito com Hidden Islands, eu vou deixar isso mais pra quando isso for mais necessário. Eu acredito que eu provavelmente preciso farmar bastante aquela fase de gelo, o que é algo que me preocupa, mas quer saber, então faz. Ah, simplesmente não há muita coisa aqui acontecendo nesse minigame, é só isso aqui é puro auto-scroll, sem mecânicas exatamente super interessantes nem nada. O jogo tenta variar, sem dúvida alguma, um pouquinho o cenário, mas não o suficiente para ser a coisa mais interessante do mundo, mas paciência. Essa é a realidade. Oh, ok, isso aqui é tipo uma fase de verdade. Não imaginei que fosse, mas ok, nós adquiriremos matéria verde aqui, ok. Evidentemente, nós nos encontramos igual numa fase bem ruim. Oh, uau. Aqueles inimigos ali foram colocados da maneira mais irritante possivelmente imaginável. Tô começando a achar que a Blaze aqui não vai exatamente ser super útil para a gente, mas... Oh, qual é? Eu fiz aquilo de uma maneira imaculada. Ok, tudo bem, paciência. Vamos simplesmente saltar aqui direto e dar um pulo completamente cego e... Ok, simplesmente tem um monte de buracos aqui. Isso é como isso aqui funciona, porque parece que sim. Eu não realmente devo ficar morrendo um monte de vezes aqui, porque isso parece exatamente o tipo de coisa que vai resultar em catástrofes no futuro. Tipo, qual é a melhor maneira de lidar com esses robôs ali? Eu não sei. Mas eu definitivamente estava sofrendo desnecessariamente no lugar no qual eu não deveria. E eu consegui aquele ranquear tão rápido que eu nem vi o que eu obtive ali, mas... Enfim, é uma... Ok, faz sentido com o lore. Está cheio de buracos. É quase como se fosse... Oku, mas tem uma estátua na qual a Marine vai encostar. Porque é claro que sim. Inteligência extraordinária. A propósito, que raios exatamente a Blaze está falando sobre? Ah, roubar uma estátua dessa seria um crime, etc. Tipo, esse lugar aqui faz parte do reino dela? E se isso aqui faz parte do reino dela, isso não poderia ser classificado como algo que não é um crime, quer saber? É essa fase que a gente vai fazer agora. Essa fase que a gente não vai fazer agora. É o que eu deveria dizer, na verdade, certamente. Ok, agora está todo mundo discutindo um monte de... Simplesmente tem uma fase. Simplesmente tem uma fase aqui. Continente perdido, etc. Os piratas estão aqui porque é claro que sim. Eles provavelmente estavam seguindo a gente o tempo inteiro. De alguma maneira, sem ser percebidos. Apesar de todos os radares que o Tails tem, etc. Mas tudo bem. Quero saber... Não, 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 não. Não, obrigado. Muito, muito obrigado. Não é hora de Sky Babylon. Absolutamente não é hora de Sky Babylon. E eu também fui aqui no menu errado. Vamos simplesmente navegar um pouquinho mais em Hidden Islands, etc. Vamos fazer exatamente o que eu disse que eu não faria. Ok, essa ilha aqui já é fácil de perceber. Que é facilmente acessível. Então vamos exatamente para lá. Vai ser uma ilha real. Vai ser uma ilha de cutscene. Só saberemos quando a gente chegar lá. Mas lembra quando eu tinha dito que a fase de gelo ali seria a pior do jogo inteiro? Não. Sky Babylon provavelmente é porque tem... Bom, vocês vão ver. Vocês vão ver o design. Mas uma coisa que eu tenho a dizer sobre aquela fase é que... Se você tentar utilizar o Sonic, ao invés de tentar utilizar a Blaze, você provavelmente vai se arrepender mais ainda. Levando em consideração o design absurdamente hostil daquela bendita fase. E a propósito notável, tipo, esse lugar aqui se chamar Sky Babylon. Tipo, isso é basicamente o equivalente desse universo do Jardim da Babilônia dos Babylon Rogues, especificamente. Tem certo que, tipo, não tem os equivalentes de Babylon Rogues nesse universo. Eu não sei, tipo, existe muito terreno fértil aqui que poderia ser utilizado para fazer jogos, considerando o universo da Blaze. Mas a SEGA simplesmente não parece estar interessada em garimpar nesse aspecto. Se bem que nada impede de simplesmente do nada tal coisa acontecer. Especialmente considerando que, tipo, Black Dome vai entrar... Ah, por que... É mais provável ter conteúdo relevante de Black Dome e não de Blaze. Ah, quer saber? É a SEGA? É a SEGA. A gente sabe que é a SEGA. A gente sabe... Oh, qual é, jogo? Oh! Eu estou frustrado com o que acabou de acontecer ali. Lembra o que eu tinha dito sobre... Peraí, por que eu pulei? Não era pra eu ter feito... Oh, é realmente consistente o que esse jogo faz com seus botões. E honestamente, eu não compreendo nada. Não compreendo absolutamente nada. Oh, sim. Temos um level design realmente super maravilhoso aqui em algumas dessas Hidden Islands, como vocês podem perceber aqui. Cheio de buracos arbitrários que não dá realmente pra compreender e prever nem nada. Tipo, aqui. O jogo basicamente não indica que, tipo, aqui é simplesmente um momento de lentidão na qual você deve saltar entre plataformas ou morrer completamente. Isso, naturalmente, é um sério problema. Ok, qual que... Eu fiz a mesma coisa. Quer saber? Tô nem aí. Simplesmente flutuar ali e já bastou. Ok. Simplesmente não segurar R ali foi o meu problema real. Ok. Tudo bem. Eu poderia ter me salvado da última vez, mas infelizmente não deu certo. Mas a gente consegue um Rank S. Oi, provavelmente. E é assim, a gente consegue mais uma dessas coisas que são importantes de se coletar. E o Deus fica meio que... E não fala muito além de simplesmente fazer um gesto. Super legal, Tails. Sem dúvida alguma. Ok. Aqui, no lado superior direito, acredito que não tem nada importante da gente fazer. Então, vamos para cá. E acredito que isso deve ser o suficiente para cá. Porque eu suspeito que as outras ilhas que eu vou poder alcançar aqui vão ser ilhas que vão exigir o próximo barco. Então, eu realmente não sei aqui. Não me lembro qual é a progressão do transporte hidroviário aqui. Isso aqui. Ahn... Navegar pelo mar conta como transporte hidroviário? Tipo, porque eu tenho certeza que algo tem que ser, sei lá, pelo menos uma via para ser considerada uma hidrovia. E, sei lá... Eu acho que seria a mesma coisa que considerar, sei lá, uma pradaria, uma estrada. Portanto, completamente errado. Eu acho que isso é simplesmente melhor chamar isso aqui de uma mal. Provavelmente tem um termo genérico melhor que eu poderia usar e eu estou simplesmente dando branco. Porque eu sou absolutamente profissional em fazer isso. Ah, uau! Estava gastando 0% do meu cérebro no meu gameplay a propósito. Caso vocês não tivessem percebido, é simplesmente aquela tremenda qualidade existente. Peraí. É isso? Sério? É isso aqui que é o remake da primeira fase de Sonic Rush? Eu acho que sim. Eu acredito que nós estamos... No remake da primeira fase de Sonic Rush. Sim... Isso parece... Como raios eu deixei aquilo acontecer? Não tenho a menor ideia, mas... Sim, sim. Sem dúvida alguma. Isso aqui é um pouquinho... Frustrante. Meu... Level Design deu uma diminuída severa, considerando que isso aqui é Level Design Sonic Rush. Ah, é meio hilário para ser perfeitamente honesto. Ok, mas isso aqui foi bem curto. Isso foi simplesmente uma fase que se joga sozinha e a cadeia é um monte de coisas e é isso. E nós temos mais uma cutscene porque isso aqui foi algo relevante. Então eu fico... Ali, novamente não fala nada, porque... É... Claro. Mas é, vamos salvar. E no próximo episódio de Sonic Rush Adventure... Eu... Eu provavelmente vou coringar um pouquinho. Um...